Então, olha, a ação do sítio de Atibaia é exatamente igual à ação do Triplex. Só mudaram o imóvel. Então, ao invés de dizer que recursos da Petrobras teriam sido utilizados para a compra de um apartamento Triplex, esta outra ação foi proposta com o enredo de que contratos da Petrobras teriam gerado recursos e esses recursos teriam sido utilizados na compra e na reforma de um sítio na cidade de Atibaia, também no interior de São Paulo. Pois bem, ao nosso ver, se o juiz já reconheceu que o ex-presidente Lula não foi beneficiado por qualquer valor proveniente da Petrobras, já não deveria estar em Curitiba esta ação do sítio também. No tocante à propriedade do sítio, o próprio Ministério Público afirma na denúncia que ainda precisa investigar a quem pertence a propriedade do sítio. Essa não é uma afirmação minha, isso consta na denúncia. Então, isso significa dizer que o Ministério Público propôs uma denúncia, fez uma acusação contra o ex-presidente Lula, mesmo reconhecendo que o fato não estava devidamente investigado. Então, olha, durante este processo de investigação não concluído, segundo o próprio Ministério Público, os proprietários do imóvel, o Fernando Bittar e o Jonas Suassuna, levaram aos delegados da Polícia Federal, aos membros do Ministério Público, provas contundentes e irresponsíveis de que eles são os proprietários daquele imóvel. Por quê? Porque eles mostraram que usaram recursos próprios, fizeram todo o rastreamento desses recursos nas respectivas contas bancárias e mostraram que eles usaram esses recursos, pagaram o sítio com o cheque administrativo deles e eles também mostraram uma série de comprovantes de que mantém aquele sítio, mantém aquela propriedade. Agora, se você pode me perguntar, o presidente Lula frequentava aquele sítio? Sim, ele frequentava. Isso nós, inclusive, dissemos na nossa resposta à acusação, que foi protocolada. Agora, o fato dele frequentar o sítio decorre de uma relação de amizade que existe entre a família do ex-presidente Lula e a família Bittar há mais de 40 anos. Então, é uma relação de amizade, é uma relação que permite e justifica que duas famílias possam conviver em um local e o proprietário possa dar a destinação que ele quiser. A pessoa que tem um imóvel, não só a família Bittar, mas qualquer pessoa, a pessoa que está nos assistindo, que tem um imóvel, ela tem a liberdade, assegurada pela Constituição, de chamar quem ela quiser para frequentar aquele imóvel. Então, por que que em relação ao ex-presidente Lula quer se fazer uma interpretação diferente, quer se transformar esta relação de amizade num crime que não existe, que não foi praticado? Se, eu repito, o Ministério Público não demonstrou que existe um ato que o presidente Lula tenha praticado, como na condição, no cargo de presidente, e tenha recebido uma vantagem devida em contrapartida, não é possível cogitar-se do crime de corrupção. É essa a discussão que a sociedade precisa fazer. Não pode ficar limitado a discutir se o Sítio, se o Triplex é do Lula. Tem que discutir qual é a configuração do crime de corrupção perante a lei brasileira e verificar se todos os pressupostos estão estabelecidos. E nós temos certeza, e mostramos isso nas ações, de que não estão.